Bolas posicionadas, valendo! 25 bolas embaralhando, embaralhando, muito boa sorte pra você que apostou! Chegando pra você, marrom número 4! Vem no detalhe pra você. Vem aí mais uma dezena, mais oportunidade, hein? Azul 15! E você com pensamento positivo, hein? Tô na torcida por você! Próximo número sorteado. Verde 23! E a loto fácil, hein? São muitas chances de ganhar. Azul número 25! Agora a laranja número 19! Pensamento positivo, hein? Vermelha número 21! Sortearemos 15 números, hein? E você ganha se acertar entre 11 e 15! São muitas chances de ganhar da loto fácil! Amarela número 22! Azul número 05! Próximo número sorteado! Marrom número 14! Marrom número 14! E eu tô aqui na torcida por você, hein? Número a número! Agora é marrom... É preta 07! Preta 07! Mais 5 dezenas! Pensamento positivo! Chegando é pra você, rosa 06! Atenção para o traço marcador embaixo do número! Vermelha 01! E é o concurso 2592 da loto fácil! Tá chegando a hora, hein? Cinza número 18! Cinza número 18! Próximo número sorteado! Amarela 02! Agora, hein? É a última dezena! Aquele pensamento positivo! Branca número 10! Aí, portanto, os números sorteados da loto fácil concurso 2592! Confira comigo! 04! 15! 15! 25! 19! 21! 22! 05! 14! 07! 06! 01! 18! 02! E número 10! Senhoras auditoras, confirmam os números sorteados? Sim, confirmo! Sim, confirmo! E muito obrigado! Aguardando, então, a confirmação da nossa matriz da Caixa em Brasília, sorteio confirmado e validado! Çaева deu pro Ciclo... 23! 22! Obrigado.